Amém irmãos, prometo que eu vou ser breve, eu não vou demorar, mas o pastor nos pediu para que a gente pudesse estar compartilhando um pouquinho da palavra com vocês, com os irmãos e é sempre desafiador, porque a gente sabe que não tem a ver com o nosso conhecimento e passar o conhecimento para os irmãos, até porque a gente sabe que tem pessoas que tem um conhecimento fantástico da palavra do Senhor e glória a Deus por isso então a nossa responsabilidade aqui, eu creio que dos mais pastores, é de poder te desbloquear, te destravar, de forma que você seja alcançado pela palavra e que essa palavra ela possa gerar transformação em sua vida, que essa palavra ela possa te tirar do lugar que você está e te colocar em lugares mais altos não é trabalhar no seu emocional, trabalhar no seu ego, mas é a própria palavra que gera vida dentro de nós e aí essa semana a gente estava conversando um pouquinho, eu com alguns meninos, e é sobre isso que o Senhor tem falado conosco ao longo desses dias sobre o que é sucesso, o que é sucesso? Você já parou para perguntar, o que é sucesso? Qual que é a definição de sucesso? essa definição ela vai muito além do que define o dicionário, mas nós como baseado no entendimento cristão, baseado na palavra do Senhor o que é sucesso? O que é sucesso? E aí o Jean, sexta-feira ele falou algo muito legal, que no momento em que ele estava na palavra aqui no sexto, sucesso não é ter dinheiro, sucesso é cumprir propósito, amém? quem pode repetir isso comigo? Sucesso não é ter dinheiro, sucesso é cumprir propósito, antes que você fique com raiva de mim eu não estou pregando contra o dinheiro, muito pelo contrário, até porque na palavra do Senhor nos ensina, é onde eu acredito em Mateus 6,53, que nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e se nós observarmos lá atrás a partir do versículo 25 aproximadamente, Jesus vai começar a falar sobre os líderes do campo como eles se vestem, as aves do céu, como elas se alimentam, ou seja, de necessidades que se eles são supridos pelo Senhor, quem dirá os seus filhos? Nós, então fala de um compromisso do Senhor para com o que nós devemos de vestir, de comer, as nossas contas, os nossos compromissos mas o que eu quero falar com vocês é acerca de princípios, de fundamento é como nós falamos aqui na hora dos dízimos e das ofertas e o Senhor, Ele é um Senhor de processos o pastor esses dias tem falado sobre isso, fundamentos aonde nós estamos fundamentando as nossas vidas e esse fundamento parte de um entendimento porque quando você entende, você começa a desfrutar daquilo você entende que o sucesso, ele não é somente você ganhar dinheiro isso não significa, isso pode complementar desde que você esteja alinhado com o propósito do Senhor e algo que eu acho interessante, que o Senhor colocou no meu coração está lá em 2 Timóteo 2 Carta Timóteo, capítulo 4 versículo 7 eu creio que a maioria já conhece esse texto mas eu gostaria que você guardasse isso muito forte no seu coração combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé desde agora, olha o entendimento de Paulo a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda Paulo, ele já sabendo que ele seria morto o que eu acho legal é que não havia uma frustração em Paulo havia um sentimento de missão dada missão cumprida Paulo talvez poderia entrar em conflitos da forma com que ele era e o que ele havia se tornado acerca de açoites, de perseguições mas não, Paulo ele desfrutava de um entendimento e esse entendimento fez com que Paulo se alegrasse naquele tempo porque ele se alegrou? porque ele entendeu que ele combateu o bom combate ele cumpriu a carreira, acabou a carreira guardou a fé essa semana eu fiz aniversário e... 23 anos é pra soar misericórdia não gente 22 anos pra glória de Deus e... eu lembro que quando eu acordei a minha oração foi de alegria e aí eu comecei a falar com o Senhor Senhor, Senhor, obrigado mais um ano na presença do Senhor você já aprova pensar nisso, irmãos? o quão gratificante é mais um ano na presença de Deus rompendo mais um ano em que eu não abri mão mais um ano em que eu continuei a minha carreira mais um ano em que eu guardei a fé um ano se passou quantas coisas acontecem em um ano? eu sei que o ano está passando muito rápido mas se nós fizermos uma retrospectiva muitas coisas acontecem e se a gente for olhar com os olhos naturais essas coisas elas tendem a nos afastar e não nos aproximar de Deus tanta tragédia tantas coisas que a gente ouve tantos absurdos que nos entristece por dentro mas é quando você está no Senhor e você entende que é o melhor lugar de se estar é na presença de Deus o ano está iniciando e a gente estava falando sobre isso só muda a data mas a primeira mudança que tem que acontecer é na nossa mente a mente ela diz tudo e se sua mente ela não estiver como a mente de Cristo você vai pensar nessa terra e você pensar nessa terra você vai correr atrás das coisas dessa terra correndo atrás das coisas dessa terra o que vai ter é frustração porque quanto mais você tem mais você vai querer e aqueles que você pensava que estavam com você vão te derrubar porque eles querem o seu lugar mas quando você entende que é Deus que te coloca nos lugares você entende que é só Ele que pode te tirar e aí essa mudança ela parte vai muito além de uma mudança de calendário é uma mudança de mente uma mudança de mente automaticamente muda-se a atitude muda-se a conduta é o que nós sempre falamos com os meninos são dois passos fundamentais para a vida de qualquer cristão o primeiro querer por isso nós estamos aqui é porque nós queremos mudança eu quero mudança na minha vida eu preciso mudar você reconhece isso esse é o primeiro passo é quando você reconhece que o melhor lugar de estar é na casa do Senhor por isso nós estamos aqui temos comunhão com os irmãos só que o segundo passo ele é tão importante quanto o primeiro e somente o primeiro não é o bastante que é o se posicionar se posicionar e o que nós temos visto hoje muitas pessoas que querem quem quer o mundo melhor todos querem quem quer a paz todos querem quem quer viver uma harmonia em família todos querem quem quer um ambiente harmonioso no seu trabalho todos querem mas qual tem sido o nosso posicionamento aí eu vou te perguntar o seu posicionamento condiz com aquilo que você quer o nosso posicionamento vai testificar de fato o que nós queremos o que nós almejamos voltando na questão do sucesso por isso que eu falo talvez você está aqui hoje frustrado e eu creio que nessa noite o Senhor ele vai renovar as suas forças vai renovar esse sonho que ele mesmo plantou no seu coração porque não tem a ver com você irmãos tudo aquilo que o Senhor nos dá não tem a ver somente conosco por isso que o Senhor ele nos pede para que nós venhamos ser canal porque aquilo que o Senhor nos dá é para alcançar alguém não é para parar em você por isso que é importante nós estarmos aqui em comunhão porque a partir do momento que nós estamos aqui em comunhão nós temos a oportunidade de ajudar uns aos outros e também ser ajudado por isso nós temos aprendido a cada dia que o nosso passou que não é vergonha quando se vem aqui à frente não é vergonha quando você reconhece que você tem uma debilidade porque todos nós temos talvez a minha não seja igual a sua mas eu tenho certeza você tem debilidades eu também tenho todos nós temos isso não vai nos fazer nem melhores nem piores agora a partir do momento que nós nos posicionarmos a partir do momento que nós quisermos se isso começar a queimar dentro de nós cara, eu vou ser diferente aquela minha conduta ela não condiz com aquilo que eu espero aquela conduta não condiz com aquilo que eu tive o entendimento aquela revelação de quem o Senhor é eu vou abrir mão do meu direito eu vou amar eu vou perdoar uma vez eu estava conversando com os meninos como é que é difícil a gente liberar perdão e às vezes o que me entristece é porque nós também erramos então a partir do momento que eu não libero perdão eu também não me dou o direito de ser perdoado e eu creio que nessa noite o Senhor vai nos desatar eu creio que nessa noite o Senhor vai nos desatar porque no momento em que eu estava vindo para o culto o Senhor começou a falar comigo pessoas frustradas pessoas sem força pessoas frustradas porque estavam olhando um cenário na terra e o problema é que quando você olha o cenário na terra você não vê perspectiva é quando você olha o cenário e você vê a sua família sua família ainda precisando ser alcançada você sendo perseguido no seu trabalho você não vê perspectiva mas também aí mora um perigo porque você acha que buscando somente essas coisas você vai ser completo você não vai tem lugares que nós precisamos de entrar em oração tem vitórias que elas não estão aqui na terra tem vitórias que elas estão no mundo espiritual não adianta nada irmãos você ser bem sucedido lá fora ministrar cursos palestras e dentro da sua casa está um fracasso não vamos inverter as coisas vamos começar dentro da sua casa pedindo perdão abraçando amando a partir daí o Senhor vai te enviar nós temos caminhado muito próximo com jovens e aí a gente vai ver o cenário dos jovens hoje e ontem eu fiquei muito feliz de ter aproximadamente umas 400 600 pessoas reunidas adorando o nome do Senhor nós temos vivido isso nessa cidade e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará no nosso meio eu creio que nós somos participantes daquilo que o Senhor está fazendo como o pastor Ronaldo fala a nossa história está sendo escrita a nossa história está sendo escrita isso é um privilégio mas esse privilégio ele vem acompanhado de uma responsabilidade irmão eu tenho algo para te falar a responsabilidade ela é muito boa porque a responsabilidade ela faz com que você não saia de onde você tem que estar essa responsabilidade ela permite com que você não seja soberbo que você acha que é a bola da vez não tem nada a ver com isso muito pelo contrário são pessoas que estão sendo geradas através da nossa vida a sua vida é resposta de oração para alguém a sua vida é resposta de oração para alguém não se trata somente de você se trata de pessoas que estão sendo geradas através da sua vida esse sonho não é seu esse sonho é do Senhor é o que nós falamos aqui para nós é um sonho para Deus é um propósito e quando nós entendermos isso nós vamos fazer como Paulo de nada vale irmãos se nós não tivéssemos esse entendimento abra comigo lá em Gênesis Gênesis capítulo 6 a partir do versículo 14 o Senhor me trouxe à memória essa passagem gostaria de compartilhar com vocês diz assim faz para ti uma arca de madeira de gofer farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado far-lheás andares far-lheás andares de baixos segundos e terceiros porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda carne em que há espírito de vida debaixo dos céus tudo que há na terra expirará mas consigo estabelecerei o meu pacto Deus falando com Noé e entrarás na arca e tudo tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo e de tudo que vive de toda carne dois de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo macho e fêmea serão das aves conforme a sua espécie dos animais conforme a sua espécie de todo réptil da terra conforme a sua espécie dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida e tu toma para ti de toda comida que se come e a junta para ti e ti será para mantimento para ti e para ele gostaria que você repetisse esse versículo comigo assim fez Noé repita assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou assim o fez mais uma vez assim fez Noé conforme o que? tudo o que Deus lhe mandou assim o fez Noé ele recebeu algo de Deus ele entendeu no mundo espiritual e se nós analisarmos a palavra do Senhor nós vamos ver vários homens que cumpriram o propósito que entenderam algo do céu Moisés ele recebeu um chamado foi comissionado para libertar o povo do Egito da escravidão do Egito ele entendeu cumpriu vamos olhar para a vida de Josué Josué ele entendeu uma palavra sobre os muros de Jericó e os muros caíram por terra vamos ver homens e mulheres de Deus que compreenderam o propósito do Senhor fizeram essa leitura no mundo espiritual trouxeram para a terra cumpriu a glória de Deus se manifestou Jesus quando ele foi crucificado antes de morrer ele deu uma palavra está consumado o propósito foi cumprido o propósito foi cumprido eu creio que todos nós aqui temos um propósito amém quem crê levanta sua mão e dá glória a Deus glória a Deus por isso irmão você não é obra do acaso você não está aqui por acaso você não foi só não só nasceu para crescer para trabalhar para morrer você nasceu com um propósito no seu trabalho você tem um propósito na sua casa você tem um propósito e o engraçado não sei vocês mas eu por exemplo toda vez que eu olho para isso gera em mim um conflito muito grande toda vez que eu chego dentro da minha casa da minha família que é onde eu tenho que dar mais testemunho e algumas atitudes que eu sei que o Senhor cobra de mim e assim eu não faço o sentimento que me dá é um sentimento que eu não estou cumprindo o propósito da mesma forma eu gostaria de te convidar para orar a cada dia antes de sair da sua casa Deus me ensina me mostra qual é o caminho para que eu cumpra o teu propósito e aí eu creio que vai se cumprir nas nossas vidas Mateus 6 33 é como eu falei o Senhor Ele vai derramar sobre a sua vida o Senhor Ele vai fazer sobre a sua vida o Senhor Ele vai abrir as portas o Senhor vai te dar aquilo que você necessita a provisão o recurso você vai ser uma pessoa bem sucedida porque antes disso o Senhor vai te ensinar a administrar antes disso o Senhor vai te ensinar a ser correto com as suas coisas antes disso o Senhor vai te restaurar por completo e quando chegar você não vai se corromper eu ouvi uma frase essa semana muito interessante que o maior perigo é mais ou menos assim eu não me lembro mas é mais ou menos isso o grande perigo não são nos afastar de Deus não são as coisas ruins são as coisas boas as coisas boas elas tendem a nos colocar numa zona de conforto e eu não estou pregando contra as coisas boas muito pelo contrário eu quero te provocar a ter esse entendimento porque o Senhor vai derramar grandes coisas nesse lugar já está fazendo agora a grande preocupação do Senhor é que quando Ele fizer na sua vida você não se perca que quando vier as coisas a ingratidão não tome conta a vida do seu coração é tão triste é tão triste a gente caminha bem próximo do pastor então a gente vê muita coisa pessoas que chegam destruídas pessoas que não tem nada chegam até o Senhor a igreja abraça a vida dessa pessoa ela é restaurada a vida financeira dela é restaurada a vida profissional é restaurada as portas se abrem e essa mesma pessoa ela é tomada por um sentimento de ingratidão e esse sentimento faz com que ela se afaste faz com que ela ache que agora ela consegue caminhar com a própria perna e não é assim que a palavra nos ensina a cada dia como vivia a igreja de Atos o povo ia sendo próspero e quando houvesse algum tipo de necessidade um ajudava o outro vendia os seus bens repartia entre eles o que eu entendo com isso nos dias de hoje não estou falando que você vai vender tudo para repartir não significa que no nosso meio nós vamos ter todo tipo de provisão não é somente material mas ela é espiritual é uma palavra que você recebe irmãos quantas vezes eu já recebi uma palavra e essa palavra mudou a trajetória da minha vida sabe como eu estava? mal o desejo meu era de entrar para dentro do meu quarto me trancar nele e não querer me relacionar com as pessoas estava mal mas aí o pessoal ainda lá embaixo o pessoal chamava tomar um cafezinho vamos trocar uma ideia e aí as coisas iam acontecendo você vai sendo restaurado você vai sendo renovado e cara aquele desejo de parar já não existe mais muito pelo contrário você é movido pelo desejo de prosseguir e nessa noite eu creio que o Senhor Ele está te despertando ontem quando nós estávamos voltando uma jovem chegou e conversou com a outra eu falei cara valeu a pena eu pude te abraçar uma jovem e aí Deus fez por conta de uma pessoa eu creio talvez seja você uma pessoa que está nesse lugar eu creio que o Senhor prepara todo esse cenário para que Ele possa mudar a história da sua vida isso não é uma palavra de motivação irmãos isso é uma verdade mas o Senhor Ele quer te renovar por completo o Senhor Ele quer te renovar renovar por completo eu não sei em qual área da sua vida precisa de restauração eu não sei em qual área da sua vida que você parou e isso tem gerado em você uma frustração eu não sei quais são os seus valores que está na sua mente está sendo bombardeado dia após dia eu não sei qual é a cobrança que você tem sofrido dentro da sua casa dentro do seu meio de convívio no seu trabalho eu não sei mas eu sei que uma palavra ela pode mudar a nossa história uma palavra ela pode mudar a nossa rota e nos alinhar novamente com o propósito do Senhor talvez você chegou aqui desanimado frustrado com a igreja talvez eu errei com você às vezes a gente passa num cumprimento irmãos e aí a pessoa pode pensar alguma coisa que a gente misericórdia não é talvez dentro da sua casa com a sua esposa com o seu marido algo te levou a ficar num lugar de ferida mas nessa noite o Senhor vai te restaurar nessa noite o Senhor vai te restaurar eu creio que o Senhor tem nos levantado nesses dias nós fazemos parte da história dessa cidade nós fazemos parte da história dessa cidade nós fazemos parte da história dessa cidade gostaria que você levantasse as suas mãos e declarasse isso nós fazemos parte da história dessa cidade nós fazemos parte da história dessa cidade, nós estamos esses dias como Nemias, nós estamos esses dias como Nemias, que entendeu que a cidade dele estava destruída, não por ele, talvez ele poderia permanecer no seu lugar de conforto, mas ele entendeu e foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, a nossa cidade está clamando e nós somos resposta de oração, nós somos resposta de oração para essa cidade, nós somos resposta de oração para essa cidade, talvez você não é daqui de Betim, você é resposta de oração em Betim, não sei aonde, Belo Horizonte, aonde quer que seja, você é resposta de oração, isso é uma responsabilidade sobre a sua e sobre a minha vida, porque eu entendo que quando se cumprir o tempo, nós vamos olhar como Paulo e vamos guardar a nossa fé, não vamos abrir mão por nada, talvez você está aqui cansado, talvez a sua fé está abalada, e esse motivo de você estar com a fé abalada, não permite com que você caminhe, com que você flua, você já não consegue mais acreditar que o Senhor pode fazer na sua vida, mas nessa noite eu tenho uma palavra para você, não é uma palavra que vai mudar no seu ego, que vai mexer no seu emocional, não, é uma palavra de exortação, o Senhor Ele é contigo, o Senhor Ele te chamou, o Senhor Ele te escolheu, o Senhor Ele te chamou, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com todos nós, para fazermos a diferença dentro da nossa cidade, oh Deus, oh Pai, oh Deus, oh Deus, eu quero, eu quero orar, você não precisa se levantar, eu quero apenas que você feche os seus olhos, Senhor, o Senhor, tem falado ao meu coração acerca de pessoas frustradas, de pessoas que não tem forças para prosseguir, que a fé está abalada, que mudou o ano e a expectativa das coisas melhorarem, não aconteceu e vieram os problemas, a sua fé está abalada, eu gostaria apenas que você levantasse as suas mãos, não precisa ficar em pé, você que todos fechassem os seus olhos, eu quero apenas liberar uma palavra sobre a sua vida, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essa pessoa Deus, Senhor, que nós possamos ter o entendimento do teu propósito, que nós possamos nos enquadrar no teu propósito, Senhor, que o Senhor possa arrancar toda a frustração, todo o cansaço, nós temos falado sobre a saúde emocional, e nós temos visto que a saúde emocional, no Espírito, tem a ver com a nossa identidade, é quando nós não sabemos a nossa identidade, nós queremos carregar fardos que não são nossos, fardos, e aí se torna pesado, não foi para isso que o Senhor nos chamou, oh Deus, eu creio que nessa noite o Senhor está arrancando fardos pesados, eu creio que nessa noite o Senhor está arrancando fardos pesados, fardos que não pertencem a você, fardos que não tem a ver com aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, Senhor, que o Senhor possa, em o nome de Jesus, quebrar todo o mal, todo o mal, toda a palavra contrária, e essa palavra que tem impedido o teu filho, a tua filha de prosseguir, de romper no Senhor, Senhor, arranca todo o sentimento de ingratidão, a ingratidão ela nos faz parar, porque a gente deixa de reconhecer o que o Senhor já fez, a gente começa a frustrar e começa a murmurar por aquilo que Ele ainda não fez, e talvez não é o tempo, e aí a gente sofre, e aí a murmuração ela é o primeiro sinal de que estamos sendo ingratos, por isso arranca do nosso meio toda murmuração, arranca do nosso meio toda murmuração, Senhor, começa a trazer à memória aquilo que traz esperança, começa a trazer à memória o dia que o Senhor nos alcançou, o dia que o Senhor nos deu algo, uma experiência, o dia que o Senhor usou um irmão, uma irmã para falar ao nosso coração, o dia que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o dia que o Senhor nos trouxe para a tua casa, mesmo sem querermos, quando nós assustamos, nós já estávamos aqui, Espírito Santo de Deus que o Senhor nos paira no nosso meio, começa a fazer, começa a tirar de nós, aquilo que nos afasta de Ti começa a arrancar do nosso coração, todo o sentimento que nos afasta de Ti Espírito de Deus, toma esse jovem, toma essa mulher, esse homem Deus, que nessa noite nós possamos desfrutar de algo sobrenatural do Senhor, que o Senhor nessa noite possa mudar a nossa história, que o Senhor nessa noite possa mudar a nossa história, você que levantou as suas mãos, eu tenho uma palavra para te dar, o Senhor é contigo, o desejo dEle é que essa história seja mudada, e muitas das vezes não tem a ver com o Senhor, tem a ver com a gente então permita o Senhor trabalhar na sua vida, não olhe para trás, não olhe pelo que você já fez, não olhe pelos seus pecados, olhe por aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida o Senhor vai fazer na sua vida, o Senhor tem um tempo para fazer na sua vida e esse é o tempo apenas diga sim ao chamado do Senhor, apenas diga sim Senhor, eis-me aqui Senhor eu quero, eu permito o Senhor trabalhar em mim, e através de mim Espírito de Deus, toma-nos nas Tuas mãos Espírito Santo de Deus, toma-nos nas Tuas mãos Senhor nos levanta como uma igreja relevante levanta-nos como uma igreja relevante restaura Deus começa a restaurar, não tem como o Senhor fazer se as nossas bases estão fracas por isso eu creio que esses são os dias que o Senhor está trabalhando nas bases nos fundamentos e o fundamento tem a ver com a palavra, tem a ver com a oração tem a ver com a adoração, é o apelho que a gente está vivendo aqui nesses dias por isso irmão, no tempo em que você estiver na rede social, vai para a palavra no tempo em que você estiver na televisão, pega um livro, leia um livro que edifica a sua fé pega a palavra do Senhor, começa a desfrutar daquilo que o Senhor está falando através dela precisamos de criar essa cultura nunca, eu lembro uma coisa que o Wesley falou comigo uma vez, Marajá, o dinheiro ele nunca fica desempregado sempre tem algo a se fazer com ele da mesma forma eu creio que o tempo o tempo também é assim por isso decida investir o teu tempo naquilo que edifica naquele momento em que você estiver na televisão para ver a hora do faro ou pegar uma bíblia, ler a palavra do Senhor estudar não significa você ler ela, só passar o olho e ler não, não é um plano de leitura vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, eu li, não sei nem o que eu li não mas a própria palavra, ela começar a gerar algo dentro de você começa a fazer isso, no começo vai doer no começo as outras coisas vão chamar, o telefone vai apitar mas permaneça ali começa a adorar, começa a falar em língua você que ora em língua, começa a falar em língua no caminho do seu trabalho essa semana eu tive uma experiência que marcou a minha vida experiência simples estava muito angustiado, muito angustiado e eu saí de casa eu caminhando, eu coloquei um foninho de ouvido já tinha separado na playlist ali algumas músicas para eu ouvir e aí o Senhor falou bem forte ao meu coração não, não liga o som não liga e aí eu comecei a falar com Deus eu comecei a orar com Deus e não sei se você já teve essa experiência aquele momento tão gostoso e que você não quer chegar no lugar já aconteceu isso? nós precisamos de voltar a isso irmãos é entrar dentro do carro e começar a orar dentro do carro e aí você não quer parar você quer permanecer no carro você começa a falar em língua o Senhor começa a falar com você aí o Senhor começa a trabalhar no seu caráter e aí aquilo que você precisa aquilo que você via que não tinha como fazer nada aquilo que você via que era algo impossível de acontecer o Senhor ele traz algo sobre a sua vida e você via que era fácil não era difícil o problema é que nós não estávamos conectados nele precisamos de nos conectar com o Senhor dia após dia os problemas eles não vão deixar de acontecer eles não vão deixar de aparecer na nossa vida irmão não eu nunca vou esquecer no período em que eu estava para casar quem está aqui preparado para casar irmãos? aqui levanta a mão tem alguém? amém o Chetner ali já levantou amém o João amém a provisão ela vem do Senhor é o período mais propício para você viver os milagres o Senhor é no casamento vocês vão começar a viver coisas assim sobrenaturais eu quero profetizar sobre a sua vida eu não sei o que está tendo falta não sei o que você está preocupado mas eu tenho algo para te falar o Senhor ele é fiel o Senhor ele é fiel e ele vem com a provisão sim, ele honra o Senhor se alegra acerca da família por isso nós precisamos estar bem alinhados a família não tem a ver somente com uma troca de alianças ali no altar, a festa não tem a ver com um propósito irmãos, a minha esposa está viajando com meu filho não tem coisa pior do que entrar dentro de casa eu entro assim e falei, cara, cadê o meu guerreirinho? ele costuma vir capotando assim está começando a andar gente, não tem coisa melhor porque eu sei que ela não é perfeita mas eu sei que ela é a mulher do Senhor para a minha vida e que as virtudes dela são muito maiores do que as suas debilidades e quando eu começo a olhar para a debilidade dela eu começo a ver as minhas e eu vejo que as minhas talvez são maiores ela ainda tem que me suportar porque eu estou falando isso, irmão? eu estou falando porque talvez você está prestes a desistir talvez não seja com o seu marido com a sua esposa mas dentro da sua casa não desista permaneça firme permaneça em oração não abra mão daquilo que o Senhor te deu esse período pré-casamento é muito difícil começa a surgir conta atrás de conta o cara não sabe, pastor Adilson como é que eu vou fazer? é luta mas nessa luta depois você vai olhar que Deus sustentou e aí não tem como você falar que não foi o próprio Deus e a vida nossa de qualquer cristão tem que ser assim é nós olharmos para trás e falei, cara, não tinha como foi o próprio Deus foi o próprio Deus que proveu isso eu costumo falar algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração, irmão o testemunho de outras pessoas ela é importante, é bênção quando eu ouço o testemunho de um pastor Warley o pastor Adilson, o cara é bênção o pastor Cleão, mas que bênção glória a Deus, eu sou edificado, amém? agora não tem coisa melhor do que quando nós vivemos são as nossas experiências e isso às vezes vai passando e a gente não busca essas experiências experiências que eu falo não é talvez você chegar em frente ao mar vermelho e o mar abrir não, são experiências como eu tive essa semana de ter um tempo de qualidade com o Senhor e o Senhor Ele começar a destravar algo na minha vida e o Senhor começar a mover algo que não tinha a ver comigo eu não tinha forças, eu não sabia como fazer e o Senhor Ele foi fazendo Ele foi trabalhando Ele foi trabalhando, Ele foi trabalhando Ele foi trabalhando Ele foi trabalhando talvez você se encontre em situações que você não sabe o que fazer como fazer mas o Senhor Ele sabe talvez você vai pensar cara, mas eu só vivo em instabilidade mas é nessa instabilidade que você busca estabilidade no Senhor é nessa instabilidade que você busca a face do Pai é nessa instabilidade que o Senhor te dá experiências é nessa instabilidade que o Senhor fala com você e aí você caminha sobre a palavra dEle precisamos buscar isso irmãos o Senhor não falou que seria fácil muito pelo contrário no mundo teríamos aflições mas que nós venhamos ter bom ânimo dia após dia Ele venceu o mundo e Ele é com você Ele é com você por isso eu quero orar pela sua vida orar pela sua vida aqueles que estão precisando de um milagre aqueles que estão precisando de um milagre eu não sei em que área eu preciso de um milagre que somente o Senhor pode fazer e a igreja é legal por isso porque nós nos identificamos e um abraça a causa do outro que nós venhamos orar que nós venhamos exercitar o poder da oração a autoridade que nos foi dada como igreja como igreja do Senhor orando, clamando ao Senhor precisamos de voltar para este lugar lugar de oração lugar de entender o que o Senhor está fazendo como o Senhor vai fazer Senhor como? assim como Noé de ouvir, de entender, compreender e aplicar não somente ficar na teoria mas aplicarmos, aplicarmos e quando você aplica a glória de Deus vem a glória de Deus vem o problema não é só você saber como você vai aplicar e talvez está mais simples do que você imagina talvez as coisas elas estão travadas na sua vida porque você não consegue liberar perdão talvez as coisas estão travadas porque você não consegue perdoar eu não sei porque eu estou falando pra quem estou falando mas talvez o perdão ele pode abrir as portas sobre a sua vida o perdão está te colocando no lugar de estagnação e quando nós entendemos debaixo de um entendimento e você libera perdão o Senhor ele pode fazer Espírito Santo de Deus ou falei que eu não ia demorar mas eu não posso deixar de te convidar eu sei que tem pessoas assim aqui hoje eu sei que tem pessoas que já não tem forças pra caminhar eu sei que tem pessoas aqui que estão com a fé abalada pessoas que estão pensando em desistir pessoas que estão abrindo mão do propósito de Deus pessoas que estão abrindo mão dos sonhos de Deus fique de pé no seu lugar querido oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus o homem não tem poder em mudar ninguém mas eu creio que o Espírito Santo de Deus entra em lugares que o homem não consegue entrar oh há dez anos eu entrei nessa igreja ainda lá embaixo e havia um conflito dentro de mim havia uma crise dentro de mim e eu recebi uma palavra do Senhor através da vida do nosso pastor eu não lembro qual era o tema só que eu lembro que aquilo ali começou a queimar dentro de mim aquilo ali começou a gerar algo dentro do meu coração e a minha vontade era de ir à frente e de me derramar eu creio que nessa noite o Senhor está nos levando para o segundo estágio eu creio que nessa noite eu estou falando com pessoas que chegaram até aqui porque sabem que aqui é o melhor lugar de estar que chegaram até aqui porque sabem que é importante viver em comunhão amém que chegaram até aqui porque acreditam naquilo que nós temos vivido amém mas pessoas que ainda precisam de dar o próximo passo que é se posicionar eu não sei em qual área mas em alguma área você precisa se posicionar e o Senhor está falando contigo posiciona se posiciona se posiciona se posiciona fecha os seus olhos se posiciona se posiciona irmão se posiciona irmã se posiciona eu não sei em qual área mas esse posicionamento tem a ver com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida esse posicionamento tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida esse posicionamento tem a ver com o propósito de Deus na sua vida se posiciona se posiciona porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio grandes coisas o Senhor fará na sua vida grandes coisas o Senhor fará na sua vida eu quero que você não considere a sua caminhada até hoje até antes de chegar neste lugar não carregue nenhum tipo de culpa não carregue nenhum tipo de culpa vinda do inferno dizendo que você não é digno que você não é merecedor do amor do Senhor e que já não tem mais jeito na sua vida ei o Senhor só está pedindo para você se posicionar o Senhor só está pedindo para você se posicionar há 10 anos atrás eu entrei nessa igreja namorando a minha esposa até então namorada e o Senhor nos pediu se posicione um namoro de santidade um namoro de santidade é fácil irmão não é mas a partir do momento que nós nos posicionamos o Senhor começou a honrar nós começamos a ver algo do Senhor nós começamos a viver algo sobrenatural do Senhor e que hoje baliza a nossa caminhada que hoje baliza a nossa fé que hoje sustenta o nosso casamento eu creio que nós colhemos coisas e vivemos coisas a partir de um posicionamento que tomamos quem crê que um posicionamento pode mudar a trajetória da sua vida um posicionamento pode mudar a trajetória da sua vida estão ali os meninos do Coimbra se posicionem se posicionem porque o Senhor fará na sua vida o Senhor o Senhor fará na sua vida o Senhor fará na sua vida mas Ele não pode fazer se nós não estamos posicionados eu não importo eu não estou aqui te obrigando mas se você entende essa palavra entende que há uma necessidade de se posicionar eu gostaria antes que você viesse aqui a frente que você desconstruísse toda a imagem de que é o fato de estar à frente significa que você é pior que você é o pior não significa que você entende você reconhece e você começou a caminhada para uma mudança de vida espírito de Deus você que se identifica com essa palavra eu gostaria que viesse aqui a frente nós queremos apenas orar pela sua vida liberar uma palavra sobre a sua vida nós temos entendido a importância de uma palavra liberada sobre a sua vida ela pode mudar a sua história porque não tem nada a ver com o homem tem a ver com o Senhor aqui eu oro ao Senhor e clamo ao Pai que eu seja apenas um instrumento que eu seja apenas um canal pelo qual ele vai falar e a sua vida será transformada se posicione no Senhor se posicione se posicione se posicione no Senhor o teu amor está doando o teu amor pode vir o teu amor está doando o teu amor sinta-se a vontade do nosso meio o teu amor nós não estamos aqui pra te apontar estamos aqui pra te abraçar é o contrário o teu amor se posicione no Senhor pessoal que tá aí atrás chega pra frente pode chegar pra frente pessoal que tá aqui pode chegar pra frente quem está atrás o Senhor está falando com você não ignore o chamado do Senhor não é pra te apontar é pra você romper o teu amor está doando o teu amor está doando em mim pode vir pelo amor está pelo amor está o teu amor está ganhando forma ele está ele está tomando forma em mim em mim eu vou me esvaziar eu vou eu vou me esvaziar me esvaziar eu vou pra você o Senhor está te chamando saia do seu lugar o Senhor está te chamando saia do seu lugar pode vir eu vou eu vou eu vou me esvaziar pra você pra você pra você pude pude me esvaziar o teu amor o teu amor está ganhando forma o teu amor está ganhando forma pode vir, tem pessoas que ainda estão vindo entenda isso no mundo espiritual, irmão é um posicionamento primeiramente no mundo espiritual primeiramente no mundo espiritual o fato de você vir aqui a frente significa que você está dizendo sim ao Senhor Deus, eu quero e hoje eu me posiciono é claro que isso vai refletir na sua conduta de amanhã no seu trabalho na sua casa aonde quer que seja mas começa com algo o Senhor está fazendo nessa noite o Senhor nessa noite está restaurando nessa noite o Senhor está quebrando palavras contrárias nessa noite o Senhor está quebrando maldições maldições lançadas toda a culpa do inimigo contra a sua vida está cancelada anulada nós não aceitamos nós cancelamos liberamos uma palavra de libertação um novo tempo um novo tempo um novo tempo um novo tempo do Senhor preste seus olhos comece a orar começa a falar com o Senhor começa a falar com o Senhor você que veio aqui a frente abre o seu coração pra Ele abre o seu coração pra Ele Ele vai te curando Ele vai te restaurando Ele vai tirando do seu caminho aquilo que não provém Dele começa a falar foi pra fora foi pra fora chora chora eu vou eu vou me esvaziar pra você tudo em mim tudo em mim vai lá eu sei que eu vou me esvaziar me esvaziar pra você tudo em mim vai lá repita dentro do seu coração repita esse refrão esse refrão é uma oração reflita replita me esvaziar deixa o Senhor fazer pra você levanta suas mãos o mais alto que você puder sinal de rendição ao Senhor nesse tempo o Senhor está curando nesse tempo o Senhor está restaurando nesse tempo o Senhor está fazendo no nosso meio repita repita isso repita isso do fundo do seu coração o Senhor o Senhor o Senhor me esvaziar me esvaziar Pra você